Fala pessoal, beleza? Vamos aqui um vídeo com o Mi Note 3, para a gente ver a parte de estabilização dele. Aparentemente está boa, está caindo uma pequena chuva aí, mas está sol. Caminhando aqui, aparentemente está bom, bom mesmo. Chegar aqui perto agora da plantinha, ver a questão do foco, que sempre é um problema nos Xiaomi. Aparentemente está bom também, ver aqui na caixa dos correios, pode ser. Está no foco automático, passando aí o carro, fazer aqui no muro também é legal, voltar aqui. Agora uma moto. Vamos ver aqui agora, caminhar para cá. Caminhando aí na mesma velocidade de sempre. Vamos ver aqui a planta. Está um sol galera, que eu não estou nem conseguindo ver. Vamos ver o céu lá. Beleza. Vamos chegar aqui e ver a torneira agora. Caramba, muito sol galera. Pronto. Vamos ver aí como é que fica o autofoco dele. A estabilização me agradou. Não é de um topzão, mas é boa. Pelo visto o autofoco também está legal. Vamos ver aqui, vamos voltar lá. E voltar aqui para a folha. Parece que tudo bem no autofoco. Fala pessoal, tudo bom? A gente aqui, estou gravando aí com a câmera frontal do Passando a Moto. Câmera frontal do Mi Note 3 para vocês. Está bastante sol agora. Vocês podem ver aqui que ele está regulando bem a parte aqui do céu. Mas também está conseguindo pegar lá a parte que está nublada. Dá uma olhada no chão. Vocês vão ver que está muito sol. Olha a sombra lá. Então, eu vou dar aquela girada aqui no solzão, para vocês verem. Lá o fundo, preste atenção. A questão aí para mim da Xiaomi é sempre o seguinte. Microfone, de novo outra moto. Vamos esperar. A questão aí da Xiaomi, na minha opinião, principal, é a questão do microfone. Eles não sabem fazer microfone, pessoal. Deixa eu chegar ali na sombra para a gente conversar um pouquinho mais. Estou caminhando aqui, olha. Eu estava ali agora. Vocês podem ver que tem estabilização aqui. Essa câmera frontal, com certeza, tem. Chegar para cá, olha. Estou aqui contra o sol. Chegar na sombra aqui. Bom que a gente vê também a questão do... Está com tensão de ruídos aí, que eu acredito que nessa altura é difícil. Então, estou aqui na sombra agora falando com vocês. E, como eu disse, a questão dos Xiaomi é sempre o microfone nas gravações, o que deixa muito a desejar. Se você comparar com outros aparelhos OnePlus, principalmente os OnePlus e Huawei, perde absurdamente o carca. Em relação à câmera especificamente dele, vou dar aquela andada aqui mais um pouquinho, a câmera especificamente do Mi Note 3, que é de 16 megapixels, apesar da câmera traseira dele ser superior à câmera do OnePlus 5 e 5T, a câmera frontal perde, e perde relativamente feio. Eu não achei que essa câmera aqui, apesar de ser de 16 megapixels, conseguiu nem se aproximar da câmera do OnePlus. Não é aquela câmera de 5 megapixels ridícula da Xiaomi, padrão, né? Também não é aquela de 8 megapixels, que deu uma melhorada. É 16, mas é um 16 aí que eu não achei uma coisa incrível, como eu acho a câmera do OnePlus. Lembrar que esse aparelho tem na versão chinesa da Miui, a global não, mas na versão chinesa, e na europeia, que é baseada na chinesa, ele tem desbloqueio facial. Isso só é possível porque a câmera é boa, ou pelo menos tem resolução suficiente para fazer um reconhecimento facial mínimo aí, tá? Então tá aí, ó, em termos de estabilização, tem relativa estabilização, não é das melhores, não. Vocês vão ver que tem diferença quando eu mostrar a estabilização do P20, tanto a frontal quanto a traseira, beleza?